Acho que tem um ataque chegando. Não tá chegando, Bruce. Ele tá chegando, Bruce. Exilado por milênios, buscando, finalmente me chamou de volta para casa. Unido uma equipe. Pessoas com habilidades especiais. Me ajude a achar outros como você. Talvez eles não queiram ser encontrados. Mas serão. E eles vão lutar. Victor Stone, gay de gênio. Bolsa de futebol na Universidade de Gotham e falecido. Barry Allen, de Central City. Está completamente falecido. Não tem residência fixa. Se muda com frequência. Arthur Curry. Também conhecido. Arthur Curry. O Aqua Curry. Falhei com ele. Em vida. Não vou falhar na morte. Você não faz ideia do poder com quem está lidando. O Superman. Era um farol. Para o mundo. O último filho de Krypton. Lembre-se de quem você é. Você não salva as suas pessoas. Você faz elas verem como Superman. Temos que ficar. Justiça da justiça. Tchau.